Scott Stewart, cujo nome de nascimento é Scott Clinton Reeves, é um ator e modelo americano nascido em 21 de março de 1986, em Monterey, Califórnia, Estados Unidos. Ele é conhecido por seu carisma, boa aparência e habilidades de atuação que o ajudaram a construir uma carreira sólida. Seu porte físico é uma arma que lhe permitiu não apenas se dedicar à moda, mas também capturar a atenção da indústria de Hollywood. Scott é filho do famoso ator e diretor Clint Eastwood da ex-modelo Jocelyn Reeves. Ele cresceu em uma família ligada à indústria do entretenimento, o que o expôs desde cedo ao mundo do cinema. No entanto, ele não utilizou seu sobrenome famoso para garantir papéis, optando por iniciar sua carreira por conta própria. Ele se formou no ensino médio em 2005 e depois estudou na Universidade Loyola Marimon, em Los Angeles, onde se formou em comunicação audiovisual. Após concluir seus estudos, ele trabalhou numa variedade de empregos, incluindo construção, barman e modelo, enquanto tentava encontrar seu lugar na indústria do entretenimento. O primeiro papel de Scott no cinema foi no filme A Conquista da Honra, em 2006, do gênero guerra, dirigido por seu pai, Clint Eastwood. Ele interpretou um pequeno papel neste filme de guerra, que marcou seu início nas telas. Porém, ele não conquistou a atenção do público até alguns anos depois. Aos poucos, a sua carreira foi ganhando força e ele passou a receber papéis de destaque em filmes de sucesso, como O Falsificador, em 2011, do gênero drama, Curvas da Vida, em 2012, do gênero drama comédia, O Massacre da Serra Elétrica 3D. A Lenda Continua, em 2013, do gênero terror, Corações de Ferro, em 2014, do gênero guerra, Invencível, em 2014, do gênero drama biográfico de guerra. Esse foi dirigido por Angelina Jolie, Diablo, em 2015, do gênero faroeste, Uma Monga Jornada, em 2015, do gênero drama, Esquadrão Suicida, em 2016, do gênero Ação Aventura, uma adaptação da série da DC Comics. Ao longo de sua carreira, Scott Eastwood atuou em uma série de filmes populares, incluindo Horizonte Profundo, Desastre no Golfo, em 2016, baseado em uma história real sobre o desastre da plataforma de petróleo Deepwater Horizon. Em 2017, ele participou de O Destino dos Velozes e Furiosos, do gênero Ação, oitavo filme da franquia, Velozes e Furiosos. Scott Eastwood é frequentemente elogiado por sua boa aparência, semelhança com seu pai, e atuação sólida. Ele é conhecido por sua ética de trabalho e por se envolver profundamente em seus papéis. Além de atuar, ele também é um entusiasta de esportes ao ar livre, incluindo surf e pesca, o que reflete seu amor pelo estilo de vida da Califórnia. Ele também é praticante do jiu-jitsu brasileiro. Com seu talento e conexões na indústria, Scott Eastwood continua a crescer como ator. Ele já construiu uma carreira sólida em Hollywood e é uma figura em ascensão na indústria do entretenimento. Com seu próprio talento, seu futuro na atuação promete ser promissor. Aos 37 anos, sua carreira já está bem solidificada com 4 prêmios, 36 filmes no cinema, 2 na televisão e um videoclipe. Em 24 de setembro de 2014, ele sofreu um acidente de carro no qual sua namorada Joel Brangman morreu devido a uma falha no airbag. Sua coluna foi quebrada com o impacto. Em resumo, Scott Eastwood é um ator talentoso com uma carreira em crescimento, que conseguiu fazer um nome para si mesmo na indústria do cinema, baseado em seu próprio mérito e esforço. Obrigado por assistir. Se gostou do conteúdo, não deixe de ver outros vídeos do canal, se inscreva, comente, deixe o like e ative as notificações.